E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Injustice Ultimate Edition, bora continuar aqui o modo história, agora é o capítulo número 5, então let's go, vamos que vamos aí continuar esse jogo épico Arqueiro Verde, vamos lá, jogo dublado em português, tá? O Superman fez isso? Expôs minha identidade e congelou todos os bens da Wayne Tech, apagou Bruce Wayne do sistema, ainda não acredito que ele perdeu tanto a linha, mesmo com o que o Coringa fez, na cabeça do Superman, ele destruiu Metrópolis, não entendo, o Coringa alterou a mente do Superman para que ele acreditasse estar lutando contra o Apocalipse, mas era Lois, não, ligou o detonador da bomba aos batimentos cardíacos de Lois, quando ela e o bebê morreram, Metrópolis morreu com eles, o Superman ficou vulnerável, Provavelmente pela primeira vez na vida O medo dele levou a melhor O Arqueiro Verde morreu tentando explicar isso a eles Tá bom, em frente E toda essa segurança? Afinal, ele já detonou o lugar todo? Você correria algum risco comigo? Preciso ligar o gerador reserva da Batcaverna, vocês vêm comigo, vocês três protejam a entrada da Batcaverna, fica no escritório É um ótimo plano, morcego, mas este não é seu esconderijo? Se nos dividirmos, ganhamos tempo, e vocês são melhores para desativar as armas automáticas Tá certo, então Operação Raio da Águia do Trovão, ou... sei lá o quê Começando! Por ali Ah, frio Ah, droga Neofágica Granted, hora de brincar Vão me, flash Vão me, flash Vão me, flash Homem flecha, machuca grande Oxi Nossa, que da hora esses mini-jogo, velho Nem tava esperando Homem flecha, esmaga grande Ah, tem até mira, velho Show de bola Deve ter alguma conquista Ah, velho Difícil, mano Esse mini-jogo aqui é difícil Vão me, flash Vão me, flash Solomão grande Solomão grande Obrigado 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 Você atingiu nível 14 Parece que a pílula indestrutível funciona Ah, pelo amor de Deus Lanterna, um golpe aqui Vocês se divirtam, brinquem direito Amazona estúpida Amazona estúpida Isso não foi muito legal Disparo selvagem Disparo selvagem Não, não estou Promocional Não, não estou Tem, não estou Jesus Ela é tipo sub-zero, né, mano? Achei que isso ia me aquecer. O que eu perdi? A coisa esfriou? Até demais. Como está o Grande? Sem peso nenhum. Em órbita. Você não. O Grande é um zumbi. Vai ficar bem. Vamos. Não vai demorar até o seu... Eu vou te ensinar. Mais eu vou te ensinar. Tá. Eu vou te ensinar. Vamos lá. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar em direção. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto